A Associação dos Amigos do Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI, realizou no período de 3 a 6 de maio um brechó itinerante, localizado entre o hospital e o Centro de Ciências Naturais e Exatas, o CCNE. Esse brechó tem como finalidade arrecadar recursos para o melhoramento da entrada do USMI e também proteger do frio todas as pessoas que passam pelo hospital. O brechó itinerante foi proposto pelo grupo para tentar uma arrecadação maior, para obter fundos para um projeto que a gente está tentando desenvolver para a entrada dos ambulatórios do Hospital Universitário, que é para a proteção dos pacientes quando saem de dentro do ambiente hospitalar, que estão em cadeira de rodas ou em maca, para não pegar chuva, para ficarem mais protegidos até entrar ou na ambulância ou no transporte que vai levar eles de volta para os seus municípios. E esse brechó, ele é mais visado, então, para os pacientes e familiares das pessoas que ficam internadas no USMI? Com certeza, mas ele abrange um público geral, mas ele é direcionado para isso. Por isso que o itinerante a gente trouxe de lá onde tem o brechó, aqui no campus, e centralizou na frente do hospital, com uma semana, assim, ele começa hoje, na terça-feira, vai até sexta-feira, com o horário estendido, ou seja, todos os dias tem o pessoal voluntário que está atendendo ali. E as doações, elas foram feitas por quem? A doação vem de várias pessoas e ela é permanente, tanto é que o brechó está... A maior renda da Associação Amigos do USMI, ela vem do brechó, ela é gerada, ela gera bastante recursos. E ela vem, assim, de todo o público, funcionários do hospital, a comunidade no geral, aceita bem, às vezes nos telefonam, olha, vem buscar, tem material à disposição. E a expectativa de público? Bom, a gente espera um bom movimento, que a arrecadação seja boa, né, para viabilizar esse projeto. Entre roupas usadas, novas e seminovas, também estavam a vendas, calçados, bijuterias e bolsas. Novas são doadas pelas lojas, que as lojas, às vezes, tem, por exemplo, quebra de estoque, então elas doam para nós roupas novas, né. E além de itens como casacos, camisetas, o que mais as pessoas podem procurar e encontrar aqui? Até bijuteria, tem calçado, bolsas, pochete, sapatos, sapatos femininos, masculinos, chinelo, tênis, tudo que na linha do vestuário tu encontra no nosso brechó. A associação também tem um brechó permanente, que funciona no centro comercial do campus. A função da associação dentro do hospital, ela visa arrecadar recursos para ajudar os pacientes de necessidade e seus familiares. Então, a gente promove brechó, que a gente tem a nossa loja ali no centro comercial, que é todas as terças e quintas-feiras. As terças funcionam das 10 às 4 e meia, sem fechar o meio-dia. E quinta é das 2 às 5. É uma das maneiras que a gente consegue fundos para ajudar e obter ajuda para os pacientes. As aquisições também que a associação faz dentro do hospital, que foram muitas já, os televisores dentro do hospital, cadeiras de rodas, muletas, biombos, macas, isso tudo é a função da associação. Não que seja necessariamente função, mas ela ajuda com isso. Porque a função é ajudar os pacientes necessitados, que tem muitos, às vezes, que vêm no hospital, dão alta com a receita, não tem medicamento, a associação também ajuda. E para isso a gente precisa de quê? Sócios, que a gente tem os sócios, contribuintes, que é uma ajuda muito boa. O nosso brechó, que é o carro-chefe da associação, que é através deles que a gente puxa muitas coisas. Como aqui hoje, esse brechó itinerante não é tudo que a gente tem no brechó. A gente trouxe algumas coisas para cá, que é para quê? Para ajudar. É uma troca. A gente ajuda as pessoas que têm menos aquisições. E com esse dinheiro a gente ajuda os pacientes que são parentes, no caso, familiares, que são filhos, que estão hospitalizados. Então, eles mesmos compram e a gente ajuda. É uma troca muito bonita isso aí. E para ter o brechó, nós precisamos, não é só nós aqui, nós somos voluntários, mas a gente precisa do quê? Do doador, né? Do comprador, que é o fundamental, porque sem eles nada isso existia. Então, é assim que funciona o nosso brechó.